Então vamos lá, gente. O assunto de hoje é minha mãe não me aceita, meu pai não me aceita, como eu sou. Esse assunto surgiu de algo que vocês trazem muito, né? Dizendo, ah, minha mãe reclama que eu fiz tal escolha na faculdade. Ou a minha mãe diz que eu sou devagar, ela diz que eu faço tudo errado. Então, além disso, de eu escutar muito isso de vocês, minha mãe não me valoriza, o meu pai também não. Eu, recentemente, fiz uma constelação que foi muito forte, foi impactante, de uma história de uma mulher que está muito travada na vida. E ela pediu para abrir o campo, nós abrimos em grupo. E nesse grupo, toda a constelação se fez na relação dela com o pai dela. E pode levar você aí, que tem uma relação difícil com a sua mãe, né? Então, você pode estar usando aqui esse exemplo para que você visualize ou a sua relação com o seu pai ou a sua relação com a sua mãe. Então, a queixa dessa mulher era muito assim, Fran, o meu pai, se convenha a ele, ele me ajuda. Se não é do jeito dele, ele não me ajuda. E ele reclama muito do meu jeito, né? Então, o jeito que eu batalho pelas coisas, que eu luto pelas coisas, ele quer sempre que eu faça escolhas igual às escolhas dele. E a gente sabe que a gente acaba escutando desde criança, muitas vezes, que a gente não deveria nem ter nascido. Muitas vezes, nosso pai, nossa mãe, eles brincam com a gente falando, né? Ah, devia ter te deixado na lata de lixo. Ah, devia... Então, são frases muito doloridas, que vão reprovando quem nós somos. E isso vai fazendo com que a gente se sinta extremamente fragilizada, extremamente desempoderada, presa mesmo nessa dor, ao invés de conseguir reconectar ou se conectar com as nossas próprias forças, com os nossos próprios talentos. E aí, gente, eu quero que vocês vão colocando aqui nos comentários pra mim se isso realmente acontece com vocês, o que que acontece. E aí, em cima disso, eu vou pegando o gancho do que a gente vai fazer. Porque o mais importante aqui é, ok, a partir dessa dor, a partir dessa dificuldade, como é que eu saio disso? Como é que eu destravo? Porque, muitas vezes, a gente tá lá na nossa vida, trabalhando, tentando se relacionar, mas uma parte nossa é como se estivesse virada de costas lá pro nosso pai, pra nossa mãe, querendo a aprovação deles, fazendo de tudo pra chamar a atenção deles. E aí que é o grande problema, porque as coisas não fluem, parece que a gente faz, 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 e nada acontece de bom, né? As coisas parecem que não têm resultado. Então, quero ver o que vocês vão colocando aí, né? Sobre essa falta de aceitação pelo seu pai e pela sua mãe. Então, enquanto não venham as mensagens de vocês, eu vou contando um pouquinho mais sobre essa constelação, gente. Uma constelação muito forte, onde, então, a briga dessa mulher, a revolta dessa mulher com o pai era muito grande, né? Muito grande porque não tinha empatia do pai para com ela. E ela queria receber amor, ela queria receber carinho, e esse pai não conseguia. Tinha um corte afetivo muito grande. Abrindo a constelação, entendendo um pouco do que tinha sido por trás, esse pai, ele realmente teve um trauma muito grande. Quando ele ainda era criança, ele entrou no quarto e viu a mãe dele morta, se suicidou, a mãe se suicidou, né? E a mãe já vinha de uma linhagem muito grande suicida. Então, imagina, gente, uma criança, né? Que não teve a presença da mãe, já é muito difícil. Porque há um rompimento, né? Dessa referência de mundo que é a mãe. Então, imagina nesse caso onde, além de essa criança perder a mãe muito cedo, ver uma cena com a mãe tão forte, tão impactante. Naquele momento, essa criança se desconectou do mundo dela, que pela visão sistêmica, né? O mundo da criança é o mundo da mãe. Então, isso criou um corte de fluxo de amor. É como se nós tivéssemos cano mesmo, onde a gente recebesse o fluxo do amor. E com trauma desse, houvesse um rompimento desse cano. Então, não chega o amor. E aí, durante a constelação, já vou contar o resto pra vocês. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Pra vocês verem como é forte todo esse processo quando há um rompimento muito antes de você, que é o nosso primeiro módulo, que é trabalhar a ancestralidade, né? O que vem lá de trás. A Adriana comentou, minha mãe não queria a minha gestação. Disse que a gravidez foi acidental. Sou a filha caçula de três. Sofro até hoje por isso. Olha que forte, né? Então, é o seu corpo, é a sua criação, mas há uma repressão da gestação, né? Seja pela mãe. E aí, por que que isso acontece, né, gente? Eu já vou falar isso pra vocês. O porquê que isso acontece, até pra ajudar vocês a liberar isso. A Edevani comentou, meu pai não sente orgulho do que os filhos vão adquirindo. E sim, fala com entusiasmo dos outros, em especial dos sobrinhos dele. Isso é bem comum, bem forte. E a gente já vai conseguir olhar pra isso também, tá? A Karina falou, é verdade. Eu nunca fui atrás das coisas para mim, porque sempre eu vi, ah, não, isso não vai dar certo. Daí, vi alguém que não daria certo, deixava de sonhar, desejar. Mas me reinventei com a Fran. Que bom, Karina, que bom que você se resgatou. Então, assim, ó. A Angelita falou que tá com ansiedade, aperto na garganta, né? Que bom que você tá aqui, meu amor. Pra gente fazer movimentos e ir liberando isso, né? E a Beatriz já se identificou com a Edevani. Isso que é legal. A gente vai se identificando com a história, com a vida de outras mulheres, né, gente? Então, olha só. Vamos pegar alguns casos, tá? O caso dessa mulher da constelação que eu tava falando, houve um rompimento do fluxo do amor. Esse pai é como se tivesse, naquele momento, cortadas as raízes dele. Ele ficou uma árvore seca. E ele era uma criança ainda, né? E aí, com certeza, a vida dele depois disso foi muito dolorosa, muito difícil. E aí, quando ele teve a família dele, ele não conseguiu ainda essa empatia e tudo mais. No caso da Adriana, a mãe dela não queria a gestação dela. Então, além do rompimento do fluxo do amor, um outro caso que acontece muito com os nossos pais são os traumas e as experiências deles, tá? Os traumas e as experiências deles, as crenças deles. Então, por exemplo, no caso da Adriana, que falou que a mãe dela não queria a gestação dela. A gente tem que olhar quais eram as crenças daquele sistema familiar. A mulher... A gestação era muito dolorosa, era muito difícil. Então, a mãe não quer essa gestação da Adriana porque ela tem essa crença, essa referência, essa dor, que às vezes vem de muitas e muitas outras mulheres, tá? Então, tem que olhar pra esse padrão. Porque se o seu pai e sua mãe, por exemplo, a Devane, que comentou que o pai dela sentia orgulho dos sobrinhos, por exemplo, mas não sentia orgulho dos filhos. Como é que era a relação desse pai com o pai dele? Porque provavelmente o pai dele também não elogiava. Às vezes, a crença que tá ali é que se você elogia os filhos... Gente, presta atenção nisso. Quantas vezes a gente ouviu assim, ó, você não pode elogiar porque senão a pessoa para de querer fazer melhor? Isso era uma crença muito enraizada. Então, quantos pais não elogiaram os filhos porque se dissesse que tava bom, tinha medo que o filho ia desandar, que o filho ia relaxar? Então, eu posso enfatizar as coisas que os sobrinhos fazem porque eu quero que os meus filhos se inspirem no que os sobrinhos fazem, mas eu jamais posso dizer que os meus filhos fazem bem feito porque senão eles vão relaxar. Então, tudo isso que eu tô querendo dizer é que se você observar... Vamos lá, respira porque é muita coisa pra gente realmente processar, tá? Respira. E presta atenção no que eu vou dizer agora. A maioria das vezes o que o seu pai e a sua mãe falam pra você não tem a ver com você. Anota isso aí. Tem a ver com a história do passado dos seus pais, né? Então, a relação com os pais deles. Tem a ver com as crenças. Tem a ver com a personalidade. E aí você escreve embaixo assim Muitas das coisas que os meus pais falam pra mim eles estão falando pra eles mesmos. Então, por exemplo, se você vai viajar e os seus pais nunca puderam viajar eles vão morrer de medo e vão encher você de medo. Vocês concordam, gente? Deixa eu ver o que vocês estão dizendo. Minha mãe nunca valorizou meus esforços na vida. Me sinto sem valor. Olha aí. E aí você tem que olhar, Adriana. Ok. Como é que é a relação dela com a mãe dela e dela com o pai dela? Ela se sentia valorizada? Como é que ela na vida dela ela se sente valorizada? Ela se sente realizada? Porque uma pessoa frustrada ela não vai conseguir reconhecer os donos e talentos de outra pessoa porque ela está frustrada então ela só vê a frustração. E muitas vezes, mesmo quando você realiza grandes coisas ela se dói porque ela não conseguiu se realizar. Por isso que muitas de vocês chegam aqui e falam Fran, parece que a minha mãe tem inveja das coisas que eu conquisto. Às vezes não é, como eu falei pra vocês não tem a ver com você tem a ver com a frustração que ela teve com as coisas dela. E nós que sentimos tanto amor queremos tanto aprovação dessa mãe porque, presta atenção a aprovação da mãe ela traz uma aprovação que a gente sente aprovada pra viver. Só que essa mãe e esse pai deram aprovação no momento que eles nos trouxeram fisicamente pro mundo e não através do que eles falam ou fazem. Aí que tá a essência, gente aí que tá a essência e ainda eu vou contar pra vocês o desfecho dessa constelação que eu comecei a falar lá no começo porque eu não esqueci, não a gente vai aprofundar, tá? Então vamos lá A Celie falou Conquistei tantas coisas pra eles e parece que não é nada Isso me destrói Então, Celie Que bom que você tá aqui pra você aprender a conquistar pra você porque através da reprovação deles você também buscou forças aí pra fazer coisas que você nem imaginava que você era capaz de fazer. Então, dentro de um resgate que a gente faz de toda a tua história tu vai aprender a usar não mais isso contra você e sim a seu favor Imagina você conseguir muito mais coisa e você conseguir valorizar isso você conseguir ver vai ficar muito mais fluido leve, próspero, abundante porque hoje as suas conquistas estão com peso o peso do mostrar pra eles do provar pra eles eu também fiz isso durante muito tempo e era muito difícil por isso que depois do dia do trabalho eu tava assim, ó exausta porque eu não tava fazendo pra mim eu tava fazendo pra ser vista pra ser reconhecida e isso faz com que a gente não se reconheça que a gente não se veja então é um resgate assim pra que a gente se sinta à vista pelo nosso sistema e sobretudo se sinta à vista por nós mesmas eu senti que minha mãe não me olhava e por muito tempo busquei esse olhar de amor dela exatamente o que eu tô falando né Cris a gente fica buscando reconhecimento e por isso fica tão pesado tão difícil, né ó a Adriana que tava falando da gestação dela disse que o parto foi muito difícil nasceu de fórceps fórceps então pro seu parto já ter sido difícil Adriana já tem que olhar pra essa crença pela essa relação das mulheres do seu sistema com a maternidade isso é muito importante e ali tu vai achar várias respostas do porquê que a sua mãe não aprovou a sua própria gestação tá é interessante né Karina realmente quando a gente começa a entender mais a fundo Edevani falou faz muito sentido Leonice faz muito sentido yes que bom que tá ressoando aí gente a Laura falou eu já caminhei bastante mas ainda me sinto presa a um impasse minha mãe só me olha ou valoriza se eu incluir ela como responsável por tudo determinada vitória ela nunca permitiu individualidade oh Laura muito bom seu exemplo sabe por que que a sua mãe precisa disso porque ela não se sente vista e reconhecida como mãe e aí nisso pode ter uma parte que é sua mas claro que tem a parte dela com ela mesma né a partir do momento que você tiver o lugar da sua mãe bem íntegro dentro do seu coração talvez você não precise provar tanto pra ela que ela teve participação porque se você olhar bem real nisso que você fala né como se a sua mãe quisesse mérito de todas as suas conquistas é que sem a vida que ela te deu você não teria nenhuma conquista você não teria a vida então do ponto de vista de essência que ela tá gritando aí quando eu li isso eu sinto bastante que é desse lugar né então ela quer sim o reconhecimento gente e é muito interessante quando a gente sabe o nosso próprio valor é eu comecei a realmente ver o quanto que eu recebi ajuda que eu falava que eu não tinha do meu pai da minha madrasta da minha mãe eu achava que eu nunca tinha ajuda e eu comecei a perceber que sim do jeito deles eles me ajudavam muito e eu comecei a verbalizar isso e nossa faz toda a diferença porque a nossa relação muda porque eles realmente se sentem vistos também sabe então quando eu sei do que eu sou capaz e o que eu recebi a partir deles eu posso reconhecer inclusive até porque eu sei o que que é mérito meu e o que que não é né e eu sei enfim separar as coisas isso é muito importante autoconhecimento gente por isso que no resgate a gente vai lá mexendo resgatando resgatando para que a gente se conheça e a gente consiga separar isso tem a ver com a minha mãe e a relação dela não tem a ver comigo como eu falei para vocês a maioria das coisas que a minha mãe fala ou meu pai fala ou meu sistema fala não tem a ver comigo tem a ver com eles com a história com os pais deles com a história do sistema deles com a história das crenças da própria personalidade a melhor arquiteta minha mãe diz que sou insuportável que vou morrer sozinha só meus filhos vão me suportar vamos trabalhar essa mulher aí gente importante tá então tem essa questão do insuportável que a mãe não tá falando sobre vocês sim sobre as questões dela e tem a questão sim que muitas e muitas mulheres elas não estão na mulher adulta e aí são crianças chatas reclamonas feias inclusive quantas mulheres né então reclamo de tudo nada tá bom fica uma mulher feia fica uma mulher chata mas a gente pode resgatar tá a gente resgata a nossa criança a gente resgata a nossa adolescente que tem a beleza o brilho a juventude nós resgatamos a nossa mulher madura que é responsável pelas nossas escolhas nós nos responsabilizamos pelas nossas escolhas e nós nos responsabilizamos pelas nossas criações quando nós estivermos nesse lugar não existe mais mulher insuportável não existe então que bom que vocês estão aqui né às vezes dói demais mas através da dor que a gente busca ajuda que a gente busca busca se conhecer busca estudar então eu não conheço não conheço um caminho sem se estudar né com realmente um acompanhamento sério que dá certo que funciona que é o que eu proponho aqui pra vocês porque a minha vida hoje é outra a vida de muitas mulheres que estão aqui é outra porque a gente aqui sabe o caminho não adianta eu resolver o meu problema de crença se eu tô carregando uma dor em essência lá da minha ancestralidade não adianta eu estudar de prosperidade se fala que eu sinto com meu pai e minha mãe e vem aquele vazio interno não adianta sabe então é preciso a gente ir integrando costurando tirando a camada da cebola aí pra que a gente realmente se conheça tá e aqui no resgate do feminino que é a última turma eu mostro tudo isso pra vocês e tem surpresa que eu nunca fiz antes porque vai ser bem no mês na semana do meu aniversário que eu vou abrir a última turma tá bom então vamos lá Regina como entender porque minha mãe não reconhece os meus méritos mas reconhece os méritos dos meus irmãos hum Regina isso aí tem uma chave também tá é importante que a gente olhe porque é aquela coisa a gente não se sente visto pela nossa mãe né geralmente quando a gente é irmã mais velha existe um momento dentro da relação da criança com a chegada dos irmãos que se sente invadida e aí a gente nunca mais se sente vista pela mãe a gente sente que a partir do nascimento do nosso irmão a gente não tem mais o nosso valor porque nós perdemos a prioridade daquele colo e nós vamos arrastando essa dor pro resto da vida e aí sabe qual que é o problema? a gente vai entrar numa empresa vai achar que os amigos do lado estão ganhando prestígios do chefe e a gente não por quê? porque os meus irmãos ganham e eu não ganho e aí a gente vai se relacionar a gente vai achar todo mundo melhor que a gente capaz de um relacionamento saudável e a gente não e aí a gente leva essa dor de não se achar prioridade ou não ser visto mesmo pra todas as nossas relações amigas também pra tudo então que bom que você tá aqui tem um trabalho a ser feito mas a gente tem um caminho né? então assim ó gente vou continuar contando da constelação ali que 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 eu tava contando tem bastante comentário de vocês a Marlene aqui ó minha mãe se finge de doente às vezes não sabendo quando está doente mesmo meu filho quando tinha nove anos porque ela dizia pra ele que se ele não a obedecesse ela ia desmaiar tive que tratar ele no psiquiatra gente é isso tá? quando eu não me sinto vista eu vou achar formas de me sentir vista então por exemplo quando a gente é criança tudo que a gente precisa a gente chora certo? então se eu tô carente de mãe eu vou chorar vai vir alguém cuidar é se eu tô não me sentindo cuidada quando eu sou criança eu vou ficar doente pra me sentir cuidada são os ganhos secundários e qual que é o problema disso? a gente cresce mas internamente não a nossa criança ainda tá abandonada se sentindo sozinha e tudo mais vou ter um módulo que eu vou falar sobre isso pra vocês uma semana inteira tá bom? então vai acompanhando eu dei esse recado no início da live quando eu tô com essa minha criança ferida e não importa se eu tenha 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos eu posso ter 80 anos e a minha criança tá ferida quando isso acontecer eu vou chorar ou eu vou chantagear pra que eu consiga ser vista e reconhecida então no caso aqui né? da Marlene a mãe dela faz exatamente esse movimento de dizer que se você não fizer o que eu quero eu vou desmaiar olha pra essa criança olha quanta dor olha como essa criança tá ferida né? e você não vai mudar ela Marlene mas existe todo um resgate que você vai fazer e tem a ver com essa constelação que eu vou falar agora que você vai conseguir ir pra sua vida sem carregar esse peso essa dor e essa culpa é isso que eu quero contribuir com a vida de vocês porque isso é uma liberação incrível 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 isso que eu chamo destravar e ir pra vida pra ser próspera tá? a Samanta falou bora fazer o resgate que é o começo do nosso despertar isso tentando dar um novo olhar pro meu financeiro profissional tá pegando ainda gente furadeira nesse momento pausa pra furadeira vamos lá gente vamos respirar escutar a furadeira eu sei que vocês estão trazendo muito conteúdos maravilhosos eu vou inclusive pedir pros comentários que eu não li agora vocês colocarem depois nesse vídeo que vai ficar salvo porque aí eu quero ler quero ir respondendo e através disso também eu vou criando novas lives pra vocês tá bom então vamos lá respira em resumo o que que eu falei aqui foi muitas das coisas que acontecem entre você e o seu pai ou entre você e a sua mãe não tem a ver com você tem a ver com a história que o seu pai viveu tem a ver com a história que a sua mãe viveu quando você entende isso você para de estar tão identificada com a dor isso é um dos caminhos uma das coisas que você vai olhar minha mãe ou meu pai realmente está falando isso pra mim ou está falando isso da história dele da história dela com os próprios pais com o próprio sistema com a própria personalidade ou com a própria vida tá bom outra coisa gente nessa constelação que eu abri falando pra vocês então vou finalizar aqui porque tem um grande aprendizado e que eu sou muito grata fala o seguinte o pai nós estávamos fazendo em grupo então o pai estava sendo representado a essência do pai estava sendo representado por uma das mulheres do resgate né e o pai falava assim ó pra criança dessa moça que estava sendo constelada eu não posso te dar o que você quer que eu te dê a essência do pai falava assim eu não posso te dar o que você quer que eu te dê e a criança chorando eu quero que você me dê atenção eu quero que você me aceite como eu sou eu quero que você me ajude eu quero que você me escute eu quero que você me veja e o pai não eu não posso te dar isso quando a gente vai pro nosso lado julgador a gente já poxa porque que o pai não pode fazer isso mas na constelação veio a raiz do porquê que ele não podia dar lembra que ele tava preso lá na história na cena que ele viu da mãe dele que ele era uma criança entrou no quarto e viu a mãe dele que se suicidou ali houve uma quebra um vínculo e esse pai ele só conseguia permitir a vida dessa mulher ele não conseguia se permitir envolver emocionalmente com mais nada e com ninguém porque ele ficou preso lá naquela história então muitos de nós estamos presos no que a gente gostaria de receber dos nossos pais e não no que a gente pode receber dos nossos pais o que nós já recebemos é muito suficiente gente tem que ter maturidade pra entender isso óbvio que eu queria carinho óbvio que eu queria atenção que eu queria aprovação que eu queria ajuda que eu queria tudo isso mas como que esse pai vai me dar se ele está totalmente desconectado ele me deu a vida pra que eu olhe pra isso e eu possa me reconectar a partir dessa vida que ele me deu me reconectar com a vida eu sou a continuidade dessa história tão dolorosa e traumática que aconteceu lá atrás e aí tem uma frase que Bert traz que eu acho incrível que é o seguinte o dinheiro é o leite materno da vida mas muitos insistem em buscar o seio da mãe vamos pensar comigo o dinheiro é o leite materno da vida mas muitos insistem em buscar o seio da mãe tá então assim ó eu não tive o seio da mãe eu passo a minha vida toda reclamando por que você não me dá o seio por que você não me aceita por que você não faz tal coisa por que você não me dá carinho então eu fico a vida toda ali virada brigando por que eu não recebi ao invés de tomar o que eu recebi que foi essa vida o que os meus pais não puderam fazer por mim eu faço por mim agora e aí eu busco esse leite materno essa nutrição esse alimento por que se você tá aqui alguém te deu a nutrição que você precisava no amor ou na dor se não você não estaria aqui e quando você tá lá pendurado no seio da mãe correndo atrás desse seio que ela não pode te dar você tá na falta na escassez na migalha é lá que você não vai conseguir fluir na vida por isso as falas que vocês me trazem eu tô travada eu ganho dinheiro mas o dinheiro nunca foi comigo eu não ganho dinheiro as coisas não funcionam pra mim parece quando vai dar certo acontece alguma coisa e não dá certo por que gente porque eu tô lá atrás presa brigando pelo que eu não tive então eu não tive a aprovação do meu pai eu não tive a aceitação do meu pai e essa constelação nós terminamos assim da mulher não aceitando que o pai dela não podia dar o que ela queria e aí como é que termina essa história se o meu pai disser eu não posso te dar isso porque eu não tenho isso eu vou escolher ficar insistindo e tentar mudar ele ou eu vou dizer então eu tomo o que eu recebi de você e agora eu vou pra vida com isso que eu recebi e aí eu quero contar mais uma coisa pra vocês que aconteceu comigo que foi muito engraçada depois dessa constelação que mexeu profundamente comigo ela trouxe a experiência sobre aceitar as coisas como elas são sem que a gente tente convencer o outro a mudar e a gente faz isso num relacionamento né a gente não aceita o que a nossa relação pode dar a gente quer convencer ele que a gente merece mais que a gente quer mais e a gente faz isso com tudo na nossa vida a gente quer provar que a gente merece mais e aí gente eu tava numa situação com a minha mãe e eu tava com muita rinite eu tava muito irritada assim né muita coisa na cabeça foi bem na semana que eu fiz a mudança então tava acontecendo eu não conseguia dormir de tanta coisa de tanta função que eu tinha e aí a minha mãe veio pra cá e quando ela veio eu ainda falei mãe se eu não conseguir te dar atenção que você merece você gostaria né você tudo bem pra ti porque eu tô bem é cheia de coisa pra fazer e tal ela falou não tudo bem só que daí no dia que eu acordei irritada com rinite ela começou a reclamar né ai porque tu nunca me dá atenção porque olha o jeito que tu tá porque tu não ri se mãe eu tô extremamente irritada com essa rinite claro que eu não vou rir e ai eu fiquei tentando justificar e ela ficou me cobrando não porque sempre é assim porque sempre eu te rito porque ela ficou trazendo né tudo isso e eu falei assim mãe você não me aceita como eu sou você sempre quer que eu esteja bem rindo feliz sendo que agora eu não tô só me aceita como eu sou então eu falei assim só me aceita como eu sou que tem tudo a ver com o que a gente tá conversando nessa live hoje né então tô falando de uma experiência que aconteceu comigo quando eu falei assim só me aceita como eu sou eu disse uau aquela constelação onde aquela mulher tá querendo que o pai dela seja diferente eu tô vivenciando agora em outro nível num nível bem mais é fácil de resolver né mais corriqueiro que acontece no dia a dia e aí eu parei e disse assim mãe isso eu não falei pra minha mãe tá eu parei fui num banheiro e disse eu não vou ficar com isso remoendo dentro de mim eu fui no espelho e disse mãe eu posso ser a sua filha mas eu não posso ser a sua mãe eu não posso te dar o que você precisa que eu te dê o que que eu tava dizendo naquele momento eu tava dizendo que jamais eu vou suprir esse vazio da minha mãe que ela quer de pessoas rindo e compartilhando com ela né então eu me aprovei a ficar do jeito que eu estava eu me acolhi eu me reconheci daquele jeito e me permiti então eu posso ser a sua filha eu me libero pra que eu seja a sua filha anota isso aí pelo amor de Deus que é uma frase sistêmica e que ajuda muito quando você tiver nesse conflito onde a sua mãe pede muita coisa pra você você diga mãe eu sou só a sua filha a sua pequena e aí você pode também devolver a sua mãe pros pais dela sua mãe seu pai tá gente você diz eu te devolvo pros braços da minha avó e do meu avô isso que você tá buscando em mim tem a ver com o que você gostaria de ganhar do meu avô e da minha avó então essa aprovação essa alegria esse cuidado que ela queria que eu desse pra ela na verdade é um vazio uma busca interna dela com os pais dela né e aí eu posso tentar aqui fazer tudo tudo pra encher ela de alegria de cuidado que geralmente é o que eu faço quando eu tô bem né quando eu tô tô tranquila aqui com os meus afazeres mas nunca vai ser suficiente por quê? a raiz disso do que ela quer tá na minha avó e no meu avô os vazios dela eu não vou preencher então presta atenção aí mulher você não vai preencher os vazios da sua mãe quando ela reclama que você não tá fazendo algo não tem a ver com você tem a ver com os vazios que ela traz lá na história dela seja na criança seja na adolescência seja na mãe dela seja no pai dela o que for tá pode ser feita para o marido também essa frase oi Adriane peraí isso é delicado a gente projeta no nosso marido a nossa mãe o que a nossa mãe não deu pra nós nós queremos que o nosso marido dê pra nós tá isso vai ser assunto de outra live lá na mulher madura que eu expliquei pra vocês então cuidado agora sim quando o marido tiver querendo muito de você tiver pedindo muito pra você você pode falar e não precisa falar presencialmente tem que falar aqui ó então vai pro banheiro vai pro espelho e diz o que você tá pedindo eu não posso te dar eu te devolvo pros braços da sua mãe e do seu pai é lá que você vai encontrar o que você quer é lá que você vai encontrar o que você deseja tá Silvana quando a sua filha está reclamando de atenção a gente tem que tem que dar um olhar pra isso o que ela tá cobrando tá dentro do resgate gente eu ensino como que vocês lidam com isso né com mãe cobrando com filha cobrando cada caso é um caso mas existe uma forma interna de você olhar de você observar onde você encontra essas respostas e é isso que eu ensino tá eu ensino em outras palavras a você ser mais consciente o que é consciente eu tenho consciência eu percebo o porquê dessa situação está acontecendo e a partir disso né aquele quarto que tava sujo escuro acende a luz é a consciência e você pode limpar organizar e seguir com tudo em ordem que é o objetivo das constelações tá então gente toda vez que você achar que o seu pai e sua mãe não aceitam você do jeito que você é você lembra desses passos você lembra que provavelmente o seu pai e sua mãe não estão falando de você e sim estão falando da história deles ou com os pais deles ou com tudo que aconteceu com eles você lembra que mesmo com essa dor deles eles te deram a oportunidade de você vir pra vida fazer diferente então ao invés de você ficar lá reclamando que você não teve no seio da sua mãe você vai pra vida fazer suas criações criações é dinheiro dinheiro é o leite da vida dinheiro é o leite da vida e o dinheiro não se ganha o dinheiro se cria e só cria quando eu sou responsável por mim mesma enquanto eu quero que alguém me salve eu não crio dinheiro eu quero que alguém venha e me dê tá então a partir desses movimentos você agradece o que você recebeu usa todos os seus potenciais pra fazer suas criações e viver o que você deseja viver e não o que você gostaria que as pessoas reconhecessem quando você reconhecer os seus feitos você sempre vai ser reconhecida a partir do momento que eu comecei a me olhar no espelho e dizer eu sou essa eu comecei realmente a ser reconhecida como essa que eu sou e eu desejo isso pra vocês tá bom meus amores na quarta-feira que vem às 13h20 eu vou estar fazendo atendimento pra vocês já tá rolando o grupo do whatsapp que é o último grupo gente meu Deus dá um aperto dizer isso mas eu sinto que é o fechamento de um ciclo o último grupo que nós vamos ter do resgate do feminino da semana da mulher próspera depois eu vou me entregar à maternidade então quem quer fazer parte desse a última turma vai no link da bio se inscreve e entra se você já fez parte se você já é aluna porque eu tô vendo um monte de aluna maravilhosa aqui manda esse link pra pessoas assim que já pediram ajuda pra você né ou que sempre pedem uma orientação aí passe esse link pra essa pessoa vir fazer parte dessa turma do resgate do feminino porque eu garanto que ela vai tá bem diferenciada e bem especial pra gente fechar esse ciclo com chave de olho tá bom sinta o meu abraço meus amores gratidão você é a luz da minha vida ô Adriene que alegria muito bom eu vejo vocês e amo estar aqui compartilhando tudo isso tem muito mais continua acompanhando que a gente vai juntando esse quebra cabeça aí um beijo até quarta que vem meus amores tchau tchau